Nuki convidou a irmã mais velha, Dallas, para ser dama de honra e ajudá-la com os preparativos. Olha que pai legal, brincando com o filho. Dallas mora com seus três filhos e com seu amor cigano, Jay. O meu nome é Dallas, eu sou uma cigana romanichel da Virgínia Ocidental. O meu único trabalho é me dedicar a ser uma mãe de três filhos. Eu adoro o meu estilo de vida cigano. A gente era doidão. Doidão? Como assim doidão? Eu não era doidona. Aventureiros. O Jay e eu estamos juntos faz sete anos, desde que eu tinha 15. A gente era amigo de infância, o amor bateu, mas a gente deu um tempo para ver se era amor de verdade. Reatamos e agora está tudo bem. Está gostoso, mas está ventando, está frio. Eu e o Jay somos muito unidos, somos mais fortes juntos. Ela é a mãe dos meus filhos, eu amo tudo na Dallas. Mas o amor de Dallas e Jay nem sempre andou às mil maravilhas. Eles passaram a ficar juntos sete anos atrás. Mas depois do primeiro filho que tiveram, Jay deixou Dallas e se casou com sua prima, Annie. Enquanto ele estava casado com Annie, Dallas teve mais dois filhos, que alega serem do Jay. Então, Jay deixou Annie e voltou para Dallas. A situação deixou as coisas tensas entre Dallas e Annie, o que causou uma confusão no chá de panela de Nuke. Agora vai ter briga, aquelas filhas da p***! Annie! Vai, vai! Não, vai! Calma, gente! Calma! Calma! Tira ela! Fecha a porta! Fecha a porta! Para com isso! Para! Olha o que elas fizeram, Melly! Desliga a câmera! Mas Annie resolveu mudar de cidade. Dallas e Jay estão muito felizes. Além de herdar a cerimônia de casamento da irmã, Dallas também herdou o vestido. Sondra Shelley acaba de chegar de Boston para entregá-lo e Dallas se apressa para fazer os possíveis ajustes. Eu nunca fiz um vestido de casamento para Dallas, mas eu já fiz para a Nuke. A Nuke gosta de cores assim bem doidas, mas a Dallas eu não sei. Eu estou uma pilha de nervos. Eu estou morrendo de medo dela entrar por aquela porta e simplesmente odiar. Oi! Oi! Tudo bem? Faz tempo que eu te vejo. Eu não tenho a mínima ideia de como esse vestido é, porque a minha irmã tem o gosto de uma criança. Olha, não dá para você não gostar dele, porque ele é lindo. É bonito, mas é muito grande, porque eu sou pequena e eu gosto de tudo pequeno. Bom, vamos lá e você vê. É como dois vestidos em um. Tá bom. Vem. Respira fundo. Espera. Três, dois, um. Ai, uau. Ai, meu Deus. Olha só isso. Eu nunca vi nada parecido. Eu não sei nem o que dizer. Por que ela tinha que escolher Pink? Desculpa. Será que ela é doida? Ai, caramba. Eu odeio Pink. O casamento já está chegando. Eu não uso roupa rosa choque. Eu não sou a Barbie. Eu não sou uma boneca. O que eu faço com esse vestido? Ai, meu Deus. Ai, o que eu vou fazer? A noiva cigana Dallas está relutando em se casar com o vestido de noiva que seria usado por sua irmã, Nuki. O meu noivo vai rir de mim. Ele vai falar que eu pareço uma bonequinha com esse vestido aí. Ele vai... Eu posso ajustar o tamanho, mas eu não posso mudar a cor em 24 horas. É lindo. É um vestido lindo. Eu só queria que fosse branco. O que a gente vai fazer? A calda é removível. Você pode ficar de mini saia na festa. Por que você não tenta provar? Pode ser que goste. Vamos ver. O que tem a perder? Se não gostar, tudo bem. Pelo menos você tentou. Tá. Eu vou provar. Pega os alfinetes, Lori. Aqui a gente vai apertar um pouco, tá bom? É, precisa mesmo. Vai ficar tudo bem justinho, assim. Dá os alfinetes, eu vou ajustar a saia. Pronto. E aí, o que você acha? Sinceramente, eu amei. Agora que eu provei. Eu já estava quase tendo um treco aqui. É, eu também. Ai, eu quase caí. Eu amei, eu acho ele lindo. Que bom que no fim deu certo. Sondra, como é que eu vou rebolar com ele? Foi uma completa reviravolta. Inacreditável. Ela experimentou o vestido e aí adorou ele. Agora que estou com ele no corpo, eu não quero mais tirar. Semana passada, eu nem pensava em casar. Eu não queria casar. Mas quando me vi nesse vestido, eu fiquei uma noiva linda e eu quero muito subir no altar. E ele é maravilhoso. Não dá pra me embrulhar e me levar de presente pro altar? Martinsburg, Virgínia Ocidental. É o dia do casamento de Dallas e Jay. E toda a família Stanley está se preparando para a celebração. Eu estou bem animada pra me produzir toda e ter um dia maravilhoso. Eu vou me preocupar só comigo e com os meus filhos e com a minha felicidade e curtir o meu dia. Desliga isso. Mãe, eu sou a noiva e eu preciso me arrumar. Vai, mãe, sai. Deixa eu usar. Vou tacar ele na sua cara. Vai? Ah, tá. Nem tenta. Mãe, eu quero ver. Ah, filha. Mãe. O quê? Você sabe onde é que está a minha necessaire? Dallas, eu não vou procurar ela agora. Vai você. Os meus pincéis de maquiagem estão lá. Sério? Merda. Quando você tem só um dia pra preparar seu casamento, você fica maluca. Depois que eu passar toda a fita, eu vou apertar bem, tá? Fica tranquila. E aí, tá tudo bem? Você gostou? Você quer ele? Pra você? Ficou lindo. Tá, deixa eu ver no espelho. Eu posso tirar uma foto? Nossa, ficou linda. Você está muito, muito bonita. Vocês gostaram? Está, simplesmente, maravilhosa. Só troca o seu batom. Não, eu não vou pôr rosa. Pode ser outro. Pode ser igual ao meu. Mas eu não uso gloss. Seu vestido não combina com ele. Esse vestido que não combina comigo. Porque não fui eu que escolhi. Escolheram pra mim. É, mas agora você vai ter que ir com ele. Não é? Ai, meu Deus. Não é como ela quer. É como eu quero. Ela vai arruinar esse casamento. Eu estava quieta. Eu até deixei você se arrumar comigo. Você ficou aqui se arrumando. Você está insuportável. Não, eu não estou, não. Ninguém me deixa ser feliz. Ninguém. Ninguém deixa. Ninguém quer me ver feliz. A Dallas só pensa nela mesma. Não, fala pra ela ficar quieta e não me enche o saco. Eu vou matar essa menina. Eu te juro que eu vou. Sai daí. Não. Então, tchau. Até mais. Tchau.